Hoje pela manhã disponibilizamos um vídeo aqui no canal comentando sobre Ghost of Tsushima estar sendo removido da Steam em muitos países. Algumas pessoas não entenderam e pra que fique claro, pessoal, o vídeo não é sobre ser justo ou não criar uma conta na EPSN pra se jogar games Playstation, tá? Diversos estúdios obrigam login em seus jogos e tal, e isso já existe há muito tempo. O foco daquele vídeo é comentar sobre a remoção de um jogo que, segundo os desenvolvedores, não precisaria de login algum pra jogarmos o modo single player. Logo, resolver seria muito fácil, né? Como esses países dos quais o jogo foi removido não tem acesso a PSN, bastaria inibir o modo online, que aparentemente é a única coisa no jogo que precisaria desse login, ou mesmo, se não quiser inibir nada, deixa como tá, porque ao acessar o modo Legends, os usuários não conseguiriam adentrar, porém, teriam acesso a todo o restante do game, que sinceramente é o que importa, né? Bom, pra saber mais sobre isso aqui que eu tô falando, reveja aquele vídeo agora que você entendeu o contexto todo, tá? Como a Sunker Punch, né, que é a desenvolvedora do jogo, nem a Playstation havia se pronunciado até então, eu fiquei a tarde toda fuçando artigos e mais artigos pra ver, né, se encontraria alguma informação adicional, e acabei por encontrar algo que talvez tenha ligação com essa atitude prévia da Sony na Steam em remover o jogo e reembolsar quem comprou automaticamente. Isso pode estar ligado ao banimento da própria plataforma Steam em alguns países, e se for mesmo isso, né, não tem o que fazer, né? Uma vez que a Steam parar de funcionar em um território específico, obviamente não faz sentido manter o jogo, e por isso o reembolso automático de Ghost of Tsushima de ontem pra hoje, se for isso, né? Caso você queira saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo pra gente poder conversar e debater a respeito. Se chegou no canal agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou o Kalil e você está no GamerLiwGames, seja muito bem-vindo e saiba que pra mim é uma honra te receber hoje aqui no canal. Aos de casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por estar sempre aqui comigo, e um recadinho importante, caso você não esteja recebendo as notificações aqui do canal, fica tranquilo, porque agora nós temos um canal no WhatsApp pra que você possa entrar e lá, pessoalmente, eu aviso sobre tudo o que nós postamos aqui no canal pra que você não perca nada, beleza? Basta você acessar o link que está no comentário fixado e bora pro assunto de hoje. Bom, pessoal, ao que parece, a Steam foi banida no Vietnã. Ainda não existe comentários da empresa pra que a gente possa entender tudo certinho, mas sim, ela foi banida e desde ontem, jogadores que, por exemplo, compraram Ghost of Tsushima Director's Cut, vêm recebendo reembolso automático. Quanto aos demais 100 países dos quais o jogo foi removido da Steam, não há ainda uma explicação até que a Sony comente, como eu já falei no vídeo anterior, tal, mas eu entendo que no caso do Vietnã, isso faz sentido. Como eu falei há pouco, pessoal, uma vez que a plataforma, o launcher, né, Steam, for proibido de ser executado, não faz sentido vender algo nele pra aquele país, então faz sentido remover. Ou eu tô falando besteira, pode comentar, né? Bom, só pra vocês entenderem melhor, né, vamos lá. Aqui no site da Eurogamer, que foi onde eu encontrei esse artigo que foi publicado hoje, tá dizendo o seguinte, ó, Steam agora está proibida no Vietnã. O Steam foi banido no Vietnã. Conforme relatado pela primeira vez pelo game developer e descoberto por nosso site irmão gamesindustry.biz, não está claro exatamente por que a plataforma PC foi banida, mas a gi.biz propõe que isso pode ser devido às operações comerciais da Valve. No entanto, conforme relatado no Vietnã.net, é possível que a Steam tenha sido retirada do ar no Vietnã depois que os desenvolvedores de jogos locais reclamaram do escopo e tamanho do vasto portfólio de jogos da Steam, alegando que os desenvolvedores vietnamitas não podem competir com os lançamentos da Steam, uma vez que estão sujeitos à aprovação do governo, e os milhares de jogos internacionais na Steam, não. Então, no caso do Vietnã, aparentemente, a plataforma foi banida por conta de desenvolvedores de jogos daquela região que estão alegando não conseguir competir com os jogos que estão sendo lançados via esse launch. Bom, citando isso como uma injustiça para com os editores nacionais, os estúdios vietnamitas dizem que o desenvolvimento local de jogos morrerá se a Steam for capaz de continuar lançando jogos sem o mesmo escrutínio governamental que os jogos nacionais. Ao que parece, pelo que a gente está lendo aqui, a aprovação do governo, para rodar, para vender jogos lá dentro do Vietnã, as desenvolvedoras de jogos locais são obrigadas a passar por uma aprovação do governo. Já todos os jogos que estão dentro da Steam não precisam dessa aprovação e entram dentro do país e a galera compra e joga e tal. Então, eles estão alegando essa injustiça e, aparentemente, por isso, a Steam está sendo banida ali dentro. No momento em que este artigo foi escrito, não houve nenhuma palavra formal das autoridades vietnamitas ou do Steam sobre a proibição, mas, de acordo com os jogadores, todos os provedores de internet vietnamitas bloquearam decisivamente o acesso ao inicializador, ao launcher da Steam e ao site da Steam, e dos jogadores insatisfeitos levados ao fórum Steam para compartilhar sua consternação. Os monopólios de jogos online do Vietnã reclamam que não podem extorquir a participação de mercado que nosso senhor e salvador Gab Nel conquistou por direito, disse um usuário insatisfeito na Steam. Outra reclamação aqui. Então, eles queriam rotular ele e a Steam como plataformas ilegais. Agora, eles simplesmente seguiram em frente e bloquearam a plataforma no Vietnã, forçando os usuários a mexer um pouco em seu DNS para contornar. Cara, essa é uma situação bem atípica e que eu, Kalil, ainda não tinha visto, por mais que possa já acontecer em outros lugares, sei lá. Reitero que no Vietnã em questão se fez justificável a remoção de Ghost of Tsushima da plataforma, uma vez que talvez tenham sabido da situação de antemão e já se adiantaram, mas nos demais países ainda não existe uma explicação do motivo pelo qual o jogo esteja sendo removido. Será que já adiantando a mesma coisa em outros países a Sony resolveu remover o Ghost of Tsushima se antecipando? Eu acho que não. Seria muita loucura se todos esses demais países sem o game tivessem desenvolvedores reclamando, mas sei lá. Galera, lendo alguns artigos a respeito do caso agora à tarde, eu vi que junto do reembolso, os usuários que compraram Tsushima para PC e que em seu país não tem acesso a PSN, receberam a seguinte mensagem, abre aspas, você está recebendo um reembolso por um jogo que comprou antecipadamente, Ghost of Tsushima. O editor desse jogo agora exige uma conta secundária para jogar partes desse jogo e essa conta não pode ser criada a partir do seu país, fecha aspas. Em resumo, no final, até o momento, o que isso passa para a gente é que de fato o jogo está sendo removido porque uma parte do jogo precisa da PSN e como o país não tem suporte, o usuário acaba ficando sem o jogo completo, o que para mim, repito, não é interessante. Alguns comentários que eu vi lá no vídeo anterior, vocês me passaram a mensagem de que nossa, o Kalil está sendo cachista aqui, onde já se viu o hater da Playstation. Galera, não e não mesmo, tá? Muito pelo contrário, quem me conhece sabe, embora, graças a Deus, por conta do meu trabalho eu tenha em mãos ambos os consoles, o meu console nativo é o PS5 e também é onde eu mais jogo. Não existe hater de nenhum lado aqui no canal. Sempre comentei e volto a dizer para os desavisados que aqui no canal não existe essa infantilidade de guerrinha de console. Aqui a gente gosta de videogame. Se tem um jogo bom no PS, a gente joga. Se tem um jogo bom no Xbox, a gente joga. Se tem um jogo bom no PC ou Nintendo, a gente joga também, né? Não seja mente pequena e defensor de marca, mano. O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Aos meus olhos, né, até que a Playstation explique direitinho o que está rolando, remover um jogo single player que já foi confirmado não precisar de login extra simplesmente por conta de um modo específico e tal, e que representa tão pouco dentro do game, tá errado, cara. É como eu enxergo, tá? Existem N meios de resolver. E no final, como eu comentei no vídeo anterior, se realmente não permitirem o acesso à parte, né, single player, cara, geral vai piratear o jogo, sendo que eles poderiam usar, eles a Playstation, né? Eles poderiam usar da Steam, né, pra levar até essas pessoas que não têm acesso à PSN, aos seus produtos oficiais e tal, o que eles produzem de melhor, cara. Mas não, estão removendo. Bom, isso tudo está bem nublado e eu volto a dizer pra vocês que qualquer atualização, como eu acabei de fazer aqui, eu vou continuar fazendo, que é trazer pra vocês essas informações, tá? Por hora é o que eu encontrei, qualquer atualização tal a gente chega aqui de novo, tá bom? Beijo no coração, sucesso, obrigado, deixa o seu comentário, tamo junto. Tchau.